E já dando aquele abraço especial, muito bom dia com os produtos da Ferreira ao lado. Eu falo da Ferreira porque eu lembro da Drogaria Ferreira, mas é do mesmo grupo do Ferreira que vem trazendo aqui as dicas especiais e você sempre com o seu toque, o seu segredinho, compartilhando. Porque tem coisa melhor do que a gente compartilhar a nossa vivência com o próximo, né? Não, e a melhor coisa é a gente compartilhar o que é bom. E eu tenho certeza que você sempre também tá aprendendo mais coisas com as pessoas, né? Sim, sempre. Cada dia é um aprendizado diferente. É isso aí. E hoje a gente vai falar de um bolo de ameixa, principalmente pra quem sofre com constipação intestinal. A ameixa é uma das opções que você pode ter no seu cardápio, né? Seja assim uma guloseia, uma coisa muito gostosa, como também em outros pratos. Eu adoro o peru, por exemplo, tem que ter um toque com ameixa em cima, né? E um figozinho também, é uma delícia. Acho que tu sabe que eu sou mãe de autistas, né? Sim. E aí na alimentação a nutricionista sempre passa ameixa, né? Sério? Pra ajudar, sim. Olha que legal. Porque ela não tem açúcar, ela é doce, né? Então esse bolo a gente pode fazer tanto sem açúcar, como usar só ameixa pra adoçar. E quando eles veem a ameixa, já vai logo de cara pegando? Já. O menino é mais seletista, mas a menina já aceita. Já aceita. A ameixa. Aí ele não. Mas é uma alternativa pras mães. É uma alternativa. Ó, e uma boa dica pras mães atípicas, né? Olha aí. Isso. Sucesso total. O que mais que tem de dicas, assim, que as nutricionistas passam? Fiquei curiosa agora. Olha, de dicas que ela sempre... O que a gente pode fazer desenhos, né? Em alguns alimentos, né? Fazer, tipo, um cupcake, né? A gente pega uma massa de banana, até a própria massa de ameixa. A gente faz os cupcakes, faz um desenho, uma carinha em cima. Que aquilo ali já estimula, já é uma alimentação saudável. Que coisa maravilhosa, olha aí. E pra gente preparar um bolo como esse, vamos usar os ingredientes do bolo de ameixa, que é muito prático e rápido. E dá até pra contar com a ajuda da criançada pro preparo também, né? Sim, geralmente eu trago receitas fáceis de ser feita. Ótimo. Qualquer pessoa pode fazer e também que são vendáveis. Minha filha, é porque sua vida também é corrida, né? Você trabalha num lugar, trabalha em outro, é consultoria, não sei o que. Tá certíssimo. Você é uma mãe inspiradora, uma mulher inspiradora, viu? Aproveitando aí, chegando o dia das mães, já te parabenizo por você ser uma mãe tão incrível. Nós, você também. Eu te acompanho sempre, vejo nas redes sociais. A Mônica não para, agora ela tá num canto diferente. Mas enfim, vamos começar aqui. A gente precisa, é claro, do bom trigo. A gente vai precisar de três ovos, né? Sim, três ovos. A gente vai bater tudo no liquidificador. Ótimo. A gente vai precisar de duas colheres de sopa de manteiga, que já está aqui. Você pode ir anotando aí a receita, que já está na nossa cartelinha. Que também as meninas vão deixar disponível nos stories aí do nosso Instagram, que é o PGM, bom demais, tá? Além dos três ovos, duas colheres de sopa de manteiga. Você vai colocar 100 gramas de ameixa. Se a mamãe que estiver fazendo, quiser colocar no lugar da manteiga, aquela manteiga gui, pode ser também? Que é a manteiga mais fit? Pode, sim. Pode, né? Pode. Se também quiser tirar o açúcar que eu botei, mas você pode aí, tá sem o açúcar. Certo. Aí, 100 gramas de ameixa, duas xícaras de farinha de trigo, uma xícara de leite e uma colher de fermento em pó. Olha aí, pode também ser o trigo que já vem com o fermento junto? Já. É o que eu estou usando. Que é esse aqui. Aí tem um pulo do gato. Qual é? No lugar do trigo, eu coloco o creme de leite. Olha, tá vendo? Esse é o segredo do sucesso, né? Eu nunca queria imaginar. Eu coloco o creme de leite ou o leite de coco, geralmente, até porque é intolerância às vezes às crianças, então você pode fazer essa substituição e fica super cremosa. E não vai mudar em nada na consistência do bolo, né? Vai não, fica ótimo. Então vamos lá, quem você está procurando aqui que eu lhe ajudo. É uma faca. O programa não é meu, mas eu ajudo e eu vou achar a faca aqui. Vem aqui, ó. Pronto, dentro da gaveta. Eu não achei a faca, mas achei o meu café, né? Que a dona Ceita preparou e a gente vai aqui acompanhando. Nós. Não é mulher bom demais. Achou a faca. Então vamos lá. Três ovos, duas colheres de sopa de manteiga, ela já colocou. Já, o açúcar eu coloquei aqui também. A ordem dos fatores altera o resultado? Não, não altera. Pode bater tudo, começar a dançar, botar uma música. Porque o migal da Lívia, quando eu vou fazer na mamadeira, primeiro tem que botar no fundo a farinha e um pouquinho de demerara, né? Tem todo um processo, mas vamos lá. Aí, os ovos, né? Aqui, agora que a gente vai ter que bater, né? Vamos esperar o comercial pra bater. É, pronto. Então você fica aí, né? Sim. Porque agora a gente vai aí conferir um VT. De que você quer o VT, querida? Ah, já são as dicas. Olha aí que tudo. Então, você vai bater, porque o bolo de logo mais tá aqui já no preparo. Só dá uma pausa pra passar aqui, antes de uma entrevista. Menino, uma delícia, né? Não, eu não tava nem cuidando na receita, que eu tava, olha, na maquiagem. Pois é, é tão bom que a gente fica assim. Aí eu disse, Rio, meiaí, tu não vai bater não, o liquidificador. Aí ela veio, bateu já o que a gente tinha colocado os primeiros ingredientes. E a ameixa é importante que seja sem caroço, mas mesmo assim você tem que soltar. Eu vou colocar logo aqui, isso, eu tô colocando, mas você pode botar tanto no liquidificador como você pode cortar os pedacinhos, né? Porque às vezes fica muito triturada. Sim. Aí é bom quando você sente o saborzinho dela, né? E aí depois que a gente bate, você pode também colocar no micro-ondas. Sim. No liquidificador. Mas eu vou misturar aqui o trigo, ó. Colocar o trigo junto, ó. Certo. Com fermento. O fogo já tá baixo? Não, aqui eu tô só misturando. Só misturando, por enquanto. É. Depois eu vou botar na forma, porque aqui, como não tem um bol, eu não quis botar tudo dentro do liquidificador. Certo. Aí aqui a gente vai acrescentando junto a ameixa, ó. Certo. Ó a consistência que já fica. É. Aí a gente vai colocando os pedaços de ameixa, ó. Quer dizer que quando a gente come o bolo, já sente aqueles pedacinhos de ameixa. Fica mais gostoso ainda, né? Ó a massa, ó. Isso aqui é a massa, ó. Tá parecendo massa de pudim mesmo, que delícia. Dá vontade de comer já do jeito que tá, né? Pois é. Quem nunca raspou, né? É a bacia, né? Não tem certeza que seus filhos raspam, né? É porque tinha que ser num bol, né? Aí como eu esqueci o bol, eu botei na panela. Vai na panela mesmo. Aí eu vou colocar mais uns pedacinhos de ameixa. Aí vai colocando mais e mais e depois... Aí depois a gente vai levar pra forma. Certo. Antes de colocar na forma, você me chama. Pronto, aí me conta. Você tá aqui na panela, que aqui é assim, é na casa da gente mesmo, né? Agora você tá aqui na panela que você tinha misturado já a massa, tudo direitinho e os pedaços de ameixa. Isso, aí eu coloquei o creme de leite. Que você te quer o toque especial, né? Isso, que a gente pode botar leite, mas eu recomendo o creme de leite ou o leite de coco, né? Que é mais saudável, né? Isso, mais saudável. Ah, que bom. E aí ele deixa mais cremosa a massa. Depois que a gente mistura, a gente vai untar a forma, né? Certo. Que é com manteiga e trigo. No caso aqui já tem um desmoldante, né? Que a gente usa. E é que a gente vai colocar aqui. Esse aqui é pra produção, esse bolo. Sempre eu deixo um bolo pra produção. Sempre, eu acho tudo. Quem se dá bem somos nós à tarde, porque a dona César sempre guarda um pedaço pra gente, né? Eu acho muito bom. É, aqui os pedaçozinhos de ameixa. Olha aí, gente, essa imagem. Você tá vendo aí a massa e os pedaços de ameixa. Tem como não ser gostoso um bolo desse? Pelo amor de Deus, que delícia. Aí vai ficar quanto tempo no forno? Uns 40 minutinhos. Pronto. Não, é engraçado que bota pra assar. Quando eu tô saindo, já tá aí pronto. Tony Black. Beijos, querido. Sim, o Tony já na expectativa também. Então, pronto. Fica 40 minutos. Prático, rápido. Dá pra você se organizar até pro lanche da escola do filho, da filha. Fica uma ótima dica colocar uma fatia já prontinha de manhã, hein? Sim, já pode fazer nos cupcakes. Ah, e nas forminhas. E nas forminhas. Eles adoram colorido. Ó, ótimo. Fica ótimo. Pronto. Então, boa sorte pro seu bolo. Sucesso. Já eu vou aí pra gente degustar. Você tem alguém que cozinha tão bem quanto você e na sua família? Tem a minha mãe que cozinha muito bem. Olha aí. Não é a parte de doce. Engraçado, né? Engraçado. Minha mãe faz uma feijoada belíssima. Ah, da minha mãe também. Creme de galinha, lasanha, torta de bacalhau. Que tudo. Bom demais. Mas essa parte de doce, eu não sabia nem que eu tinha essa dica. A Rebeca tá ali aplicando já o olho, já colocou uma orelhinha, né? Rebeca, quero agradecer. Obrigada. E agora eu vou ficar provando aqui essa maravilha. Todos os contatos nas nossas redes sociais. Beijos. Tchau, tchau. E até amanhã. Clica aí. E aí E aí E aí